Vamos agora até Vitória, lá no Espírito Santo, para falar com o Fabiano Rossi sobre a luta que mulheres encaram para vencer o câncer de mama. Uma boa noite, Fabiano. Diga lá. Ei, Gustavo, uma boa noite para você e para todos que nos acompanham aqui no Link News. Um bom retorno para você aí que está de volta das férias. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no próximo ano, mais de 60 mil mulheres terão câncer de mama aqui no Brasil. Hoje você vai conhecer a história da Marcela. Ela venceu o câncer e agora ajuda outras pessoas que recebem o diagnóstico da doença. Olha só. Foi fazendo o autoexame em casa que a Marcela percebeu que havia algo diferente com ela. Exatamente há um ano e um mês atrás, fazendo o autoexame em casa, deitada, eu observei que tinha um nódulo, que me assustou um pouquinho. Mãe de dois adolescentes, o diagnóstico transformou a forma dela enxergar a vida. Fiz o corte total do cabelo e eu comecei a entender que de alguma forma eu podia estimular outras mulheres a se amar como elas são e com o momento que elas estavam vivendo. Porque apesar de o lenço parecer uma coisa simples, muitas não conseguem ter o lenço ou não conseguem amarrar. Hoje, curada, depois de tudo o que passou, a Marcela pensa nos sonhos e no legado que ela quer deixar para os filhos e também para as pessoas à sua volta. Eu sempre pensei em trabalhar com o serviço social, com o trabalho beneficente. E hoje, de alguma forma, estou trabalhando, já estou entrando com um projeto bacana, com parceria com alguns amigos, que é sobre doações de lenços, tocas. Me tornei uma mulher mais forte, uma mulher que ainda observa, observa ainda mais as pessoas que estão à volta. Já observava, mas hoje observo mais e quero fazer mais. Mesmo com tanta força e determinação, a história da Marcela só teve um final feliz por causa do diagnóstico precoce. No próximo ano, 60 mil novos casos de câncer de mama vão surgir aqui no Brasil. E por isso, é tão importante fazer o autoexame. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, aqui no Brasil estão previstos 60 mil casos novos ano. Ou seja, 60 mil mulheres por ano vão ter câncer de mama. Você fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, porque com isso você consegue até 95% de câncer de cura das leites. O médico diz ainda que hábitos saudáveis podem ajudar na prevenção do câncer. Existem alguns fatores que a gente observa na população. Mulheres, por exemplo, mais obesas, que fazem dieta mais gordurosa, que fumam, que têm filhos mais tarde, que fazem reposição hormonal, que não praticam exercícios físicos. Essas mulheres estão mais propensas. Acontece mais câncer nesse grupo de mulheres do que as que têm uma vida mais saudável, que não fumam e que não fazem reposição hormonal. Bonita história de superação, não é, Gustavo? Bom, eu fico por aqui. Ótima noite para você e para todos. Até amanhã. Até amanhã, Fabiano. Obrigado pelas informações.